Hoje, o principal problema que aflige milhões e milhões de famílias brasileiras é o preço do gás. O gás está caríssimo. Na maioria das cidades já passou de R$ 100. E isso é fruto dessa política absurda do governo federal da chamada paridade internacional. Eu e a bancada do PT apresentamos um projeto a essa casa, o PL 1347, em que nós propomos que todos os recursos que sejam oferidos a mais na CID, que é a contribuição sobre os preços dos combustíveis, e também nos royalties dos petróleos, na parte que fica com o governo federal, sejam destinados exatamente a subsidiar o gás das famílias mais pobres do Brasil. Essa proposta é uma proposta que nós nos baseamos exatamente na tarifa social de energia elétrica. Essas tarifas são fundamentais no momento em que o governo não tem dó nem piedade do povo brasileiro. Esteve aqui nesse plenário o presidente da Petrobras, general Silvio Luna, e veio aqui mentir descaradamente, dizer que o problema do preço da gasolina, do gás, dos combustíveis, são os impostos. Ora, os impostos não mudaram. O que mudou foi o preço. Hoje a Petrobras atende unicamente aos interesses do capitalismo, dos grandes capitalistas, que são acionistas da Petrobras. E não atende mais aos interesses do povo brasileiro, desvirtuando completamente as funções para que essa empresa foi criada. Que é exatamente garantir os combustíveis aos brasileiros a preços acessíveis. Nós vamos lutar aqui para a aprovação do projeto 1347, para garantir o gás mais barato ao povo brasileiro. E temos certeza, esse Congresso, essa Câmara, serão sensíveis a isso, para que a gente possa diminuir o custo de vida dessas famílias que mais sentem o aumento do custo de vida. Essa é a nossa luta. Não vamos deixar de batalhar por isso. Porque esse governo, além do mais, quer cortar o auxílio emergencial. E nós vamos lutar para garantir a renda do povo brasileiro.